Abertura Hoje não é sexta-feira, o que está acontecendo? Fechamento do mês Pra dar tempo de vir até o final do mês Aproveitar as ofertas Sexta-feira é o último dia do mês Tem que vir até sexta-feira E onde nós estamos? Na Capricho Móveis Na Avenida São Paulo, número 385 Jardim do Bosque E o Whatsapp aqui qual é? É o 999-63-7494 De novo? É o 999-63-7494 E eu já estou vendo aqui uma coisa linda Que essa aqui eu não tinha visto É uma cômoda com espelho Eu até olhei e falei Parece uma penteadeira, mas não é, é uma cômoda Uma cômoda com 5 gavetas Eu estou vendo aqui uma cômoda Albatros, cedro Linda Linda mesmo E eu estou vendo aqui o preço de 365 Esse é o preço Capricho Móveis? Não, tem desconto Qualquer preço que eu vir aqui nunca é o preço Capricho É mais barato do que está aqui Vamos lá, vamos fazer o desconto Então vai Vai sair 328 328? Divide ou não? Divide até e daí vem o cartão 32,80 32,80 32,80 por mês você leva essa cômoda maravilhosa aqui Isso aí 32,80 Linda, linda, linda Com o pézinho Com o pézinho 5 gavetas 5 gavetas Mais o espelho E mais o espelho Mais o espelho Isso aqui é um guarda-roupa? É um guarda-roupa, Flavio Eu pensei que era um multiuso É um guarda-roupa É um guarda-roupa pequenininho Para quem tem espaço pequeno, né Fábio? Para quem tem espaço pequeno Isso Bom, também para solteiro, né? Isso Para solteiro, dá uma olhada, ó Gostei, hein? Gostei, é bonito Ah, tem uns detalhezinhos aqui Que a gente vai vendo ali em branco Por dentro, ó Olha que espetáculo, ó Gostei, gostei muito Ele simula Aqui, ó Ele simula madeira de demolição Olha que bonito, ó Muito bonito Dá uma olhada aqui Ó E aqui o preço dele normal Por aí é R$ 799 R$ 799 Mas esse não é o preço capricho móveis, não O Eliseu está no telefone aqui Nós vamos mostrar para você Esse... Dá aqui que eu faço, Eliseu Presta a calculadora para mim aqui Eu já vou falar para o pessoal quanto que está isso aqui Ó Preço capricho móveis não é esse aqui não Esse aqui é o preço dos outros Preço capricho móveis Eu vou fazer aqui desconto para você, ó Vou fazer... Eu mesmo vou fazer o desconto aqui para você Olha só Eu mesmo vou fazer o desconto R$ 799 Que é o preço dos outros Menos... Ó 10% R$ 719 Então R$ 10 de 71,91 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 R$ 10 parcelas sem juros no cartão R$ 71,91 R$ 0,91 R$ 0,91 Gostou ou não? Duas gavetas Seis portas Muito bacana Ó Roupeiro Albatrosa Âmbar Seis portas Corcedro O preço por aí é R$ 799 O preço capricho móveis é R$ 10 vezes de 71,91 R$ 10 de 71,91 R$ 10 de 71,91 R$ 0,91 Gostou, né? Eu tenho certeza absoluta que você gostou Ó Recaminhe Deixa eu mostrar o recaminhe aqui para você Aliás, isso aqui é chique, hein? É fofo, ó É chique Dá uma olhada aqui, ó Tem rodinha Tá? Tem rodinha É baú Tem um metro e meio de largura Ó Um metro e meio de largura E ele custa apenas R$ 490,00 por aí Por aí é R$ 490,00 Vamos fazer capricho móveis R$ 490,00 Vamos fazer o preço capricho móveis Eu mesmo faço para você aqui 10 vezes de R$ 44,10 10 vezes de R$ 44,10 Por esse recaminhe bonito aqui, ó De um metro e meio De um metro e meio Onde tudo isso? Aqui na capricho móveis, ó Estamos na Avenida São Paulo Aqui é número 385 Aqui no Jardim do Bosque 385 aqui no Jardim do Bosque, ó Então tá aqui esse recaminhe O preço dos outros é R$ 490,00 O preço aqui da capricho móveis é R$ 44,10 por mês Gostou, né? Gostou Aqui nós já sabemos tudo aqui Nós já fazemos o preço aqui, ó Enquanto você tava aí, Eliseu Eu já falei que esse recaminhei aqui Custa R$ 44,10 por mês Isso, Fabio No cartão, sem juros No cartão Isso Agora eu quero essa cama Eu preciso de você Vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa cama aqui eu sei que ela é mola em sacada Isso, ó Eu sei que ela tem 1,93m de largura por 2,3m de altura Isso Fantástica essa cama Top de linha, Fabio Top de linha Em cima da mola Certo? É o cama box completo Completinho Então vai, me dá o preço dela Vamos lá Preço dos outros Ela é 1,93m por 2,3m, viu, Fabio? Certo, o preço dos outros é R$ 2.350,00 Isso Agora eu quero o preço de capricho móveis Tem que ser capricho móveis 2,100 Vamos fazer ela 2,100? 2,100 210 por mês? Isso 10 vezes sem juros de R$ 210,00 10 vezes sem juros de R$ 210,00 Nessa cama 2,3m de comprimento Por 1,93m É a Super King essa aqui, né? É a Super King É a Super King Maravilhosa Aí, vamos lá Tem menor? Tem essa daqui Essa daqui Tem de 1,80 também 1,58 1,58 Você tem 1,58 também Essa aqui é 1,40 1,40 Essa aqui é do que? Essa aqui é de mola em sacada Mola em sacada com pilotope Pilotope de 10 10 Isso Mola em sacada com pilotope de 10 E tem ela de 1,58 também Ah, você tem a maior que essa também? Tem, tem também Eu sou apaixonado nessa cabeceira Vamos ver a cama primeiro A cama o preço normal por aí é R$ 1.965,00 Isso R$ 1,965,00 Nós vamos fazer ela R$ 1.760,00 R$ 1,70,00 Isso R$ 1,76,00 por mês A cama Ó Tem rodinha ali Essa cama é fantástica Linda, 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 linda Com a cabeceira junto Com a cabeceira junto? Vamos lá. Com a cabeceira junto Eu adoro essa cabeceira Essa cabeceira tem até saída USB aqui para carregar o celular Ó, dá uma olhada Pra aproveitar, isso aqui é encerramento de mês Até sexta-feira Até sexta-feira, que é fechamento de mês Vamos fazer 2,600 nela com a cabeceira Tudo? Ela vai dar 1,40m, 1,38m E a cabeceira nela E se vocês quiserem A outra cama maior, temos também E a cabeceira serve também Só que é outro valor A cabeceira não, a cabeceira é o mesmo valor Não importa o tamanho que ela vai É o mesmo valor Então essa aqui dá 10,260 A cama e a cabeceira Faz a cama de 1,58m Mais a cabeceira, por favor Quanto que dá Ó, a cabeceira e a cama de 1,58m de largura Que é a queen size Queen size, vamos ver Você vai adorar, tenho certeza Essa cabeceira maravilhosa Com uma cama dessa daqui, 1,58m de largura Vamos ver Tudo dividido em 10 vezes sem juros No cartão de 10 vezes de A cama e a cabeceira A cama e a cabeceira A de 1,58m Eu estou calculando 1,58m, a cama de 1,58m de largura Mais essa cabeceira maravilhosa Que serve também Que serve também, claro Na de 1,58m Isso Né? E vai sair quanto? Com a cabeceira já junto? Com a cabeceira já junto, lógico Tem que ser completo A pessoa tem que ter uma coisa maravilhosa em casa Dessa Vamos lá Uma coisa dessa maravilhosa tem que ter em casa E vai sair quanto? Essa calculadora ferve Nossa Essa calculadora ferve Para oferecer para você vantagens Por isso nós estamos aqui É fechamento de mês Fechamento de mês Até sexta-feira Até sexta-feira só, hein? Até sexta-feira Quanto dá? 2,800, Fábio 10,280? 10,280 Opa Maior Vixe, aí ficou bom Porque essa daqui De 1,38m A cabeceira dá 10,260 Isso Se a cama for de 1,58m Dá 10,280 10,280 Ah, compensa maior É, maior Se tiver espaço, né? Vai do espaço do quarto Vai do espaço do quarto Se você tiver Um espaço aí que cabe Uma de 58m Compensa mais de 58m 280 por mês E aquele guarda-roupa maravilhoso lá? Esse é top, Fábio Esse é top Esse daí deve vender Que nem água Esse é top Esse deve vender Que nem água Esse é do bom, Fábio Olha, padrão ele É ela Esse é daqueles profundos Que não amarrota a camisa? Não, esse não Esse não amarrota a camisa Esse não Olha, ele dá 60 de profundidade 60 de profundidade E de largura Ele tem quanto? Ele dá de profundidade Assim? É 2,60 2,60 É bonito Só tem nessa cor aí? Aí hoje Só tô tendo nessa cor Tá difícil de comprar, né, Liseu? Tá, mas vai chegar É, você tá correndo atrás Você tá dando um jeito, né? Tem, a gente fica Tem, tá programado lá, né? Conforme vai vendendo A Fábio vai me entregando Eu vou entregando E você vai buscar E também Dá um jeito Dá um jeito É, dá um jeito Fábio e Liseu tem carpete? Não, né? Não Nem tapete, né? Nem tapete Nem tapete Carla não tem Não tem Vamos lá, tá mandando Boa tarde pra nós Boa tarde Carla Boa tarde, Carla Ó, o preço desse guarda-roupa aí É R$1.990 Mas é preço capricho, não, né? Não Preço fechamento de mês R$1.990 Fechamento de mês Isso Se eu for pagar a vista Dá um fechamento de mês bom aí A vista? A vista Vai R$1.600 R$1.600? Faz É, sério? É? Não é gravado, hein? Tá no ar É ao vivo R$1.600 E nós leva ele mesmo E leva ele Leva, se você tiver pressa Ah, eu tô com pressa Se tiver pressa, cata ele aqui e entrega lá Isso, a mesma qualidade, viu? Pode ficar tranquilo É, porque é bom, né? A gente embala certinho É, e monta lá na... Não risca nada, não faz nada E quanto você cobra pra montar? Não cobramos nada E pra entregar? Também não Qualquer produto? Qualquer produto Pode ser em Araraquara? Pode ser em Araraquara Pode ser em Taquaritinga? Pode Pode ser em Santa Ernesina? Pode Dobrada Dobrada É, qualquer lugar desse daí pode Qualquer lugar pode Não cobra nada? Não, não Sério? Não Tá bom E aquele bonitão lá do fundo Acho que eu nunca mostrei Eu já mostrei esse? Eu não acho que não, né? Não Acho que eu não mostrei esse daí, né? Olha, bonito, hein? Meu Deus Isso aqui é... Isso é a primeira linha Esse dá 70 de profundidade, Fábio Maior ainda? É 70 Foi impressão minha? 2,72 2,72 de largura Quantas gavetas são? 2,75, Fábio 2,75 de largura Quantas gavetas são? São 4 4 de cada lado É impressão minha Ou tem um espelho ali dentro Daquela porta ali? Tem Um só ou dois? Tem um só Desse lado aí Desse lado aí Isso Tá Agora eu vi Essa eu não tinha mostrado mesmo Por dentro Ele é branco Branco Ah, tem o porta joia ali Porta joia Sim Aí Esse eu não tinha mostrado ainda, né? Não, esse aqui, Fábio Não vamos fazer esse O preço dele ali tá 3,890 Isso, mas não vamos fazer ele Ah Coisa boa Fechamento de mês, hein? Fechamento de mês Vamos fazer 3 mil nele, Fábio Ô, louco Vamos Mas você deu 890 conto de desconto? Nem dá pra fazer 3 mil 890 mais barato que em qualquer lugar Isso, 3 mil Vamos parcelar em 10 Doze no cartão Doze? Então vai, quanto dá? Vai dar doze? Doze Fechamento de mês, hein? Doze 250 250 por mês esse bichão aí? Isso Isso 100% MDF Coisa boa 100% MDF 2,75 de largura Isso De altura ele tem o que? 2,5? 2,5 2,5 de altura 70 centímetros de profundidade Padrão ele e ela Um monte de pé Que eu tô vendo aqui Que tem um monte de pé Que você colocou nele Tem espelho na parte de dentro ali Branco por dentro Branco por dentro 3 mil 3 mil Em 12 De quanto mesmo? Vai dar doze 250 Doze 250 reais? Rapaz Você tá abusado, hein? É pra mim comprar Você tá abusado Até sexta Até sexta É o fechamento de mês Até sexta Deixa eu falar dessa cama aqui Porque essa cama é de espuma Essa é Aquele que gosta Aquele colchão firme Então Mas aí eu achei O que eu achei curioso É que ele é de espuma Mas ele tem pillow top Tem também, ué Tem porque aqui é uma espuma Mais forte, né? E aqui é uma mais tranquila E aí ele tem uma Que é pra dar o conforto Isso, pra dar o conforto Pra pessoa dormir, né? Pra pessoa dormir Embaixo pra coluna ficar retinha E precisa Tem muitos que precisam Por causa da coluna, né? É, coluna E quanto que ele custa aqui? Ali é 1880 Só o colchão Ou é a cama toda? Ah, o colchão e a base, né? O colchão e a base É, vamos somar ele Mas aquele ali é preço capricho já? Não Dá pra fazer A base e o colchão A base e o colchão 1690 Pô, baixou bem Baixou Baixou bem Dez vezes? Vai dar 169 169 Isso Muito bem Gostei Gostei bastante Mesmo E aquela cômoda bonita ali, ó Vamos lá Essa cômoda bonita aqui Não, tem que mostrar Tem que mostrar A cômoda bonita, ó Ó Quantas Quantas gavetas são? São Três Seis Grande Duas menores E a sapateira E a sapateira Mas ela é grande Ela tem o quê? Um metro e... Tem mais de um metro e meio, né? Um metro e vinte e quatro, Fábio De largura Mas de altura Ela tem mais de um metro e meio Tem, tem Tem mais de um metro e meio Agora eu não vou lembrar Quanto que é o preço dela Que eu não consigo ver daqui? Vamos lá Novecentos e dez dos outros Ah, dos outros novecentos e dez Oitocentos e vinte E na capricho? Oitocentos e vinte, Fábio Oitocentos e vinte? É Dez e oitenta e dois? Dez e oitenta e dois Dez e oitenta e dois É, Fábio Qual a largura Do guarda-roupa Do primeiro guarda-roupa Que a gente mostrou Primeiro aquele lá, né, Carla? Esse aqui, ó Aquele lá A largura, que é assim? É Ele vai dar É o último, hein? É o último, hein, Carla? Deixa eu pegar uma tela, Fábio Vamos medir Enquanto isso eu me posiciono aqui Eu não lembro, Carla O primeiro guarda-roupa Que eu mostrei foi aquele lá Né? Que é o menorzinho Eu vou dar uma volta aqui Vou andando aqui Que estava do lado da sapateira Da cômoda, né? A gente já mostra já pra você Vamos ver Um e cinquenta e três Um e cinquenta e três É Um e cinquenta e três Um e cinquenta e três De largura E de altura Um e oitenta e oito Um e oitenta e oito Altura é minha altura Isso Tem o meu tamanho, ó Meu tamanho de altura E um metro e cinquenta e três Isso E um metro e cinquenta e três De largura, Carla Esse aqui, ó E é tudo de bom, viu? Coisa boa E é tudo de bom, coisa boa Bom, capricho, né? Capricho Ih, conjunto sofado Vamos lá, vamos lá Não pode deixar de mostrar Aliás Aliás Começamos com o conjunto sofado Que a gente vem pra esse Ó Aí a gente encerra ali Pode ser? Pode Ó, dá uma olhada nisso Eu acho esse maravilhoso Acho ele lindo Lindo, lindo, lindo As almofadas são retrato Isso, eu posso tirar Esse não é retrato Não, eu posso tirar a almofada Eu posso tirar Pode, é A almofada sim A almofada eu tiro Agora tem, aí Aí Amofada solta Amofada solta Temos pronta entrega, Fabio Pronta entrega também Isso que é o mais importante Isso é top de linha, Fabio E eu vi também que é top de linha E eu três E dois lugares Três e dois lugares R$ 1.590 R$ 1.590 É o preço dos outros Isso Preço capricho R$ 1.430 R$ 1.400 Nossa É Você tirou tudo isso? Que bom Parcelar em 10 vezes no cartão R$ 10.143 Isso R$ 10.143 no cartão R$ 10.143 Sem juro A Carla tá falando que é o outro Que é o outro guarda-roupa Não é aquele lá não É o outro guarda-roupa Que ela quer Que ela quer a medida Deixa eu ver qual que é aqui Vamos lá ver Que a gente mostrou É aquele Liela, né? É É aquele lá Liela De 1990 Qual que é a largura dele? Deixa eu ver aqui É esse aqui R$ 2.60, Carla R$ 2.60, Carla De largura R$ 2.60 R$ 2.60 Isso R$ 2.60 Esse é magnífico Também se vende que nem água R$ 2.60 R$ 2.60 E de altura Deve dar uns R$ 2.30 Vamos ver R$ 2.38 R$ 2.38 R$ 2.38 R$ 2.38 Quase R$ 2.38 É Então foram os três Que a gente mostrou, né? Esse, Fábio Foi aquele lá Foi esse aqui E foi o pequeno aqui Que a gente mostrou aqui Que a gente mostrou o menorzinho Então agora foi Agora, Carla Nós te atendemos Só vim aqui procurar nós, Carla Só vim aqui falar Até sexta, hein? Até sexta-feira Agora quero mostrar Esse lindão aqui, ó Esse aqui é apaixonante Vamos lá Esse aqui é apaixonante Esse é soco, hein, Fábio Esse é lindo Temos ali duas cores Nessa cor aqui E tem preço também E tem preço também Esse aqui abre Esse é retrátil Esse é retrátil Esse é retrátil e reclinável Esse é retrátil e reclinável, ó Vou mostrar pra vocês, ó É firme, tá vendo? Tem firme Retrátil e reclinável A do 1,40 1,40 Aí deita ali, ó Vixe Ô, espetáculo que é esse aqui O preço dos outros 1,39 Esse aqui é o que você foi buscar Isso, ó É, o Eliseu não deixa faltar mercadoria, meu amigo Ó, tá difícil de entregar, né, Eliseu? Tá difícil Tudo que vai polietileno Tá difícil do pessoal Entregar Tá faltando matéria-prima 1,399 é o preço dos outros Qual que é o preço capricho? Vamos fazer ele 1,259 Opa, baixou bastante 1,259 Então dá 10 de... Vai dar 10? 10,125,90 10,125,90 Ela mandou a foto no seu zap aí Qual é o guarda-roupa que ela queria Ah, tá Ela mandou aí no seu zap E depois... Aí nós já vamos ver E vamos mandar pra você Preço, medida Tudo certinho Carla Pode ficar tranquila Esse aqui, então 10 de... Vai dar 10? De 125,90 De 125,90 Maravilhoso Agora é esse aqui Que não pode faltar Esse aqui Não, esse aqui é... Meu Deus Esse aqui é magnífico, né? Esse... Esse é extraordinário Esse abre 1,80 Isso Esse tem o... Como é que chama aquele negócio ali? Esse daqui, Fábio? É aquele negocinho Aquela mufadinha ali Ah, sim Apoio de rim, Fábio Apoio de rim Apoio de rim, ó Apoio de rim Aí, ó Olha Ah, também é de silicone Igual o outro lá Também, também Também, apoio de rim Esse abre 1,80 Esse abre 1,80 1,80 Corrediça de metálica 1,80 Tem piloto top Que eu tô vendo aqui Maravilhoso Deita Nossa, olha isso Esse é top, Fábio Nossa, esse é top Quem que não quer um desse? Quem que não quer um sofado desse, Fábio? Tá, aí eu tô vendo o preço dos outros ali Eu assusto 3,420 Então agora eu preciso não assustar Com preço capricho Vamos ver o nosso, Fábio Preço capricho é diferente Vamos lá Ó, preço capricho Vai melhorar Quer ver? Vamos fazer ele 3,080 Ó, 3,080 Nossa, você baixou bastante Então dá pra dividir? Esse dá pra dividir em 12 ou não? Esse dá Até sexta? Até sexta final dividir em 12 Quanto dá? Vai dar 12? 12, 256, 66 Ó, 256, 66 por mês Nesse lindão aqui Ajuda, hein? Ajuda, né? Ajuda Meu amigo Eliseu, onde tudo isso até sexta-feira? É aqui na Capricho Móveis Que fica onde? Na Avenida São Paulo O número 385 da Avenida Bossa E muita gente vai querer falar com você pelo WhatsApp Isso, que é o 16 999-63-7494 De novo É o 16 999-63-7494 999-63-7494 7494 É Capricho Móveis É coisa boa Até sexta-feira Até sexta-feira Super fechamento de mês Super fechamento de mês Não dá pra errar Tem que vir aqui na Avenida São Paulo Isso 385 385 No Bosque No Bosque Telefone É o 16 3382-3354 E o WhatsApp É o 16 999-63-7494 999-63 7494 Maravilha Obrigado Eliseu Obrigado Fabio Obrigado Onde nós estamos aqui Vou mostrar para vocês Onde nós estamos aqui Na Avenida São Paulo 385 Aqui no Jairinho do Bosque Na Capricho Móveis Fábio Pereira ao vivo Para o Portal Hora1 www.hora1.com.br O Portal Número 1 de Matão Beijo para você que fica Tchau gente